Fala galera, tudo bem? Mais um vídeo Camila apresentando para vocês esse aquário top que foi lá para a casa do Denis, de Poços de Caldas, Minas Gerais. Antes disso, quem não é inscrito, se inscreve em nosso canal, deixa aquele like e o orçamento só chamar no WhatsApp, tá bom? O Denis escolheu um aquário no tamanho de 50cm de frente, 65cm de largura por 40cm de altura, totalizando 130 litros, feito todo no vigro 8mm com a frente em extra clear. Travas francesas em cima, com o nosso fantástico acabamento black piano em 45 graus. Todos os vigros lapidados, tá? O Samp ali, ele ocupou, né, dos 65, 14cm da largura e ele teve a nossa captação dupla, que hoje é o nosso carro-chefe. Ele pega água de todo comprimento, em toda altura, lembrando que lá embaixo tem o calço para não passar subscrato para o Samp, tá bom? O Samp, a gente fez o pagrão que a gente faz na maioria dos aquários, decantação, perlon, embaixo pode colocar cerâmica, skimmer, pomba com a caixa de reposição e o lockline já saindo ali, tá bom? Um aquário fantástico, um tamanho muito bom que o Denis levou para casa aí. Qualquer dúvida, só chamar no WhatsApp que vai estar o link ali na descrição do vídeo e até o próximo vídeo. Valeu!